É, mais uma da máquina, anota esse nome aí que esse nome vai pro Guinness Book, cara que mais estoura a música no mundo E aí mulher tá preparada, porque de putaria pra elas caem n Duas bloc, uma preta e uma rosa, com pente alongado, sobe a favela pra sentar no pau Será que ela fuma um hot ou baseado, abraça na onda pra sentar no pai Então fala que eu sou seu homem, para com essa má, sei que tu é safada Terra do K&S, ok, ela fica chapada, vem sentando pelada Falou que me viu na TV, tava portando um AK, sei que tu gosta do perigo, então quer me acompanhar Baby, cadê suas amigas, sem essa de se apegar, tô no plantão neste dia, muita carga pra virar Falou que me viu na TV, tava portando um AK, sei que tu gosta do perigo, então quer me acompanhar Baby, cadê suas amigas, sem essa de se apegar, vou no plantão no titia, muita carga pra virar Duas bloc, uma preta e uma rosa, com pente alongado, sobe a favela pra sentar no pau Será que ela fuma um hot ou baseado, abraça na onda pra sentar no pai Então fala que eu sou seu homem, para com essa má, sei que tu é safada Terra do K&S, ok, ela fica chapada, vem sentando pelada Falou que me viu na TV, tava portando um AK, sei que tu gosta do perigo, então quer me acompanhar Baby, cadê suas amigas, sem essa de se apegar, tô no plantão no titia, muita carga pra virar Falou que me viu na TV, tava portando um AK, sei que tu gosta do perigo, então quer me acompanhar Baby, cadê suas amigas, sem essa de se apegar, tô no plantão no titia, muita carga pra virar